Eu sempre cuidei de você Com toda morte mostrei Certas verdades da vida E dei liberdade total Para partir ou ficar A vida é sua, faz o que quiser Mil e uma noites Foram bastante pra você aprender A saber o que é certo ou errado Essa escolha deixei pra você Você foi sabendo Que poderia até me esquecer Mas foi levando a certeza também Do amor Pode notar que eu aceito você outra vez Passo por cima do orgulho Pra te ver feliz Quero ouvir a te amo E na sua voz Nenhuma noite Foram bastante pra você Mas foi levando a certeza também Do amor que plantei em você Conta Diga pra mim o que ela fez com você Te maltratou Te maltrato Te ver Te deixou Tão sozinho Foi na terra Esquecendo de tudo O que houve entre nós Volta Pode voltar Que eu aceito Quanto você outra vez Passo por cima do orgulho pra te ver feliz Quero ouvir eu te amo na sua voz Quanto você outra vez